O vô, a Val tava me contando que lá em São Paulo só se fala no vovô Anésio, é. Só no vovô Anésio, é. Você é muito famoso aqui, muito. Muito querido. E que Deus abençoe vocês. Tomou a cervejinha? A cervejinha já tomou a cervejinha hoje? Vou acender a luz aqui, ó. Ela tá perguntando, tá perguntando se você já tomou uma cervejinha hoje. Hoje? Tomei, também de manhã. É, mas é uma só. Não pode, não pode abusar de bebida alcoólica. Não pode, não. Não pode. Graças a Deus, não tem esse vício de abusar de bebida. Não, 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 não. O Caio fica brigando com o senhor, né? Porque o senhor tá tomando. Deixa eu tomar, né? Boa noite. Hein, Val? Tem que tomar mesmo, hein? Eu acho. Eu nasci no interior, lá no sítio, e meu pai toma todo dia. Ela tá falando que ela nasceu no interior, no sítio, e o pai dela toma uma todo dia, mas é só uma. Só uma? É, ó. Duas reais demais. Duas reais.